E com imenso prazer tenho ao meu lado o Jovem Paulo representando a NADO, administração de condomínio Essa empresa tão séria do meu querido amigo NADO NADO, grande abraço a você, a toda a família Sempre presente nos grandes momentos da nossa cidade Sempre levando aquela mão amiga a todos os que precisam E Paulo fala pra gente dessa representação tão importante Desse apoio que a NADO, administração de condomínios Vem mais uma vez somando em esse empreendimento tão importante Pra uma instituição tão séria como a PAI Para a gente é um grande prazer estar aqui presente no evento da PAI A PAI pra gente representa uma família Uma família de Bragança Paulista que está aqui instituída E cuidando das crianças como deve ser cuidada Então pra gente é um imenso prazer A PAI representa a nossa família Eu tenho meu irmão André que faz parte da PAI Então a gente tem um acompanhamento diário do que é esse trabalho E pra gente estar presente hoje aqui é uma satisfação muito grande É um reconhecimento de um trabalho que vem sendo feito ao longo de décadas E que tem que ser conhecido pela sociedade Eu acho que a gente não pode deixar pra que isso seja resolvido numa última hora Como eu tinha conversado com você Não pode deixar a PAI precisar no fio da linha Tem que ser no dia a dia A sociedade precisa apoiar esse projeto É um projeto muito bonito E o resultado está aí pra ser demonstrado Então pra gente é um grande prazer estar aqui hoje Como família E não como empresa, mas como família E essa grande família composta de mais de 200 crianças De todas as quais faz o etário Entre nessa família você também Veja quantos irmãos você pode ter De hoje pra daqui a pouco Some com eles Participe da vida deles Parabéns pela presença Mande um grande abraço ao amigo Nado Obrigado Garanto que ele está muito satisfeito aí De estar com você E a gente aqui na PAI Muito obrigado Paulo, vai tendo presença na terceira edição da Peijoada da PAI Ninguém ouviu Um solo sal de dor No canto do Brasil Um lamento triste sempre ecoou Desde que o índio guerreiro foi pro cativeiro E de lá cantou Negro entoou Um canto de revolta pelos ares No quilombo dos palmares Onde se refugiou Fora a luta dos inconfidentes Pela quebra das correntes Nada adiantou E de guerra em paz e paz e guerra Todo povo dessa terra Quando pode cantar Cantar de dor En roof órgão Ár